Legendas por TIAGO ANDERSON 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 E aí E aí Aham Já já É Que bom É Que boneca aqui vai Pô eu sou o cara que tá capturando mas eu sou o cara que tá dando dano caralho Fiquei perto do campo de mortalidade Inimigo abatido Não Hans você não me mata O Hanzo acha que me mata mas não Cure-me, cure-me Obrigado Nada Cadeu Que carro aqui Ah Que carro aqui Que carro aqui Ah Ah Ah! Isso acaba agora! Conseguiu escapar! Tem o Widow e o Randall Só estou esperando aqui o time Não tem o Widow O que foi agora? Obrigado E aí E aí E aí Ah, peguei! Agora eu acabo tudo! Relaxa, pessoal! Ah, quero ver o vídeo melhor, galera. Não, Ranzo, vou avançar. Você não me mata, Ranzo! Agora já estou bem, melhor. E aí 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 Ah É Tá muito saudade Tá muito saudado Olha E aí E aí E aí Droga Life, ele me salgou Isso acaba agora E aí, já foi E aí E aí E aí Seu filho está ao meu casamento O virtuosismo perdeu uma virtude admirável Eu moro de pé, cara Eu moro de pé, cara O que é que eu tenho? Minha vontade Pode subir Eu não posso ir Vai, time, matou o tanque, só vai. Visor tático ativado. Vigilado. Vigilado. Vigilado no ar. Vigilado na terra do Faulacan. Não é um design eficiente. Antiga, porta-lhe. Vigilado no ar. E aí E aí E aí E aí não bate diferente comigo e o life river salva ele já uma fez isso E aí 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 A vinculação de equipe vamos te ir mais E aí E aí E aí E aí E aí 7 mil 8 mil de dano só vai porque eu mais dando que o tanque eu sou bravo Mas olha o hamatra lá mano dando hamatra Não é que tipo querendo ou não o tanque nesse jogo ele é o cara que vai amolecer a carne tá ligado? DPS é só para finalizar mesmo É porque ele é o que bate em frente né É É Ou seja o tanque querendo ou não ele é o cara que É a primeira vez na vida dele O tanque é literalmente o cara que vai amolecer a carne tá ligado? O DPS só vai finalizar mesmo Só que não é o caso aqui né O caso aqui eu sou o amolecedor de carne Vai ficar de bobeira lá no céu Sim as vantagens práticas é perspectiva não adetece As vezes você faz de conta que é um pássaro Constantemente Constantemente Mandem? Ah legal Alguém O que é o e-eto? Oh louco Agora sim Já tem eco 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 Mano eco eco suprema aquele bicho é muito OP 5, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1, GO! 3, 2, 1, GO! Sério? Ih, Orissa, Orissa, fudeu, fudeu, tem Orissa. Caralho, Widow e Rank, de novo? 1, GO! 2, GO! 1, GO! 1, GO! 2, GO! 3, GO! 2, GO! 2, GO! E aí E aí Caraca Vai time Eu confio Eu já não sei se confio É O batista é horrível, cara E Eu tô curando aí Eu vou começar a focar em cura, hein Doce soldado precisa de sal Cuidado Porque Ah Ó Eu vou te curar aí What the fuck Ai 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 E aí Só uma batida E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu não posso te salvar sempre Eu morreu Ah, Zaira É, Zaira morreu Ah, droga Os caras ali estavam só esperando Vem Cuidado Vem com batalha Vamos impedir É que o cara Ele é reposicionado Tem que me marcar o avari Esse cara E mata todo mundo É, é o cara Ele eu nem maga É, e é chato Não Não, você não me beita Não, você não me beita sai da minha frente, um passo por cima não é força suficiente ele levou um ainda vai, vai, vai vai, vai, vai vai, vai vai, vai é bola pra todo lado aqui, maluco sou de 77, se apresentaram para o serviço ai, eu tenho que ir agora, eu tô com tudo ai, eu não eu tenho que ir eu tenho que ir eu tenho que ir assim é melhor ai, eu sou vai atrás vai vai man que o kan meu e a gente vai pegar um soldier só que ele esqueceram de uma coisa o pai aqui o pai aqui o pai aqui é louco relaxa aí gente e virou comida de jardim virei putz fudeu agrupa 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 eu pensei aqui só faltou 15 segundos e você viu que agora tem um pouco não deixem ele não passarem e a nossa cara cagou ali uma flecha em mim velho Boa, 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 aí ó, não sou de morrer pra uma briguita, não, meu, vamos, só vai, é, é o dragão, né, agora, é o dragão agora, é, é o dragão agora, é, é o dragão agora, era, mas eu era muito melhor, porque toda vez que ele topava comigo, ele morria, mas é, mas é, o três anos, ''Caralho Nicolas, bora, eu e você, você e eu, bora'' Tantas opções Malucinho, eu até iria de ranzo, mas eu não tô confiando no meu ranzo não Putz, esse mapa aqui não Nepal Sou o Jorn Não, vai, eu vou com meu cacete Alguém tem que montar nessa cena Não tô mais tão mexido Não, não, aqui não Lucas, eu vou vir Não, aqui não, aqui não, esse mapa aqui não Ai, ai, você pegou minha Ashe, seu viado Foi mal Ah, meu Deus Eu faço o que eu mandar Você chamou? Agora você é meu! Sim! na boca velho eu dei dois hs na fara e aí 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 a mano que está onde vida o que está onde vida aí no quartinho e aí e aí e aí é o tratamento é e aí e aí e aí e aí e aí Ovo! O que o cara se matou? Que tal a sua terapia física? Que tal outra chance? Que tal outra chance? Ih, bom bem Nossa Play sua, será? Nossa Que cara Ai, a play do cara Quem vai pagar? Eu tava sem a 12 98 99 9 A play é de quem? Fala de quem é a play É minha É minha É minha É minha É minha É minha A play é minha Mas é que eu vou lá Rê Eu tô com o Luka Ou você tá de parte de cima Você vai ver o que eles fazem Nossa Mas eu vou Não se afasta Poderíamos ter a 3 Só consigo curar de perto 5 4 5 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 6 6 7 8 9 9 9 10 10 10 11 11 12 12 13 13 14 15 15 15 15 15 16 16 16 18 18 19 19 20 20 20 21 20 21 22 22 22 23 23 23 24 24 24 25 26 25 26 27 29 Ah! 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 Vanini! Vanini! o meu irmão adorando a gente o melt do rita eu levo o meu irmão o meu irmão aguentar ainda que eu estou chegando o pera parece que nossos testes moram em conclusão eu preciso de assistência vou pegar o meu irmão o meu irmão foi eu não 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 e aí o que é o 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 a droga o 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 A gente joga uma merda, a gente joga uma merda. Que bosta é o seu, você bota o cara lá pra tirar o Bob e ele faz tudo com você. É, como meu empregado, afinal ele é meu mordomo. Mordomo? Meu mordomo. F*** que é.